O Partido Socialista Brasileiro não tem alternativa. Depois da tragédia que atingiu o ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República pelo partido, Eduardo Campos, tragédia lamentável que aconteceu aqui em Santos, tudo indica que Marina Silva será a candidata do partido, apesar de alguns ainda torceram o nariz para o nome dela, até porque ela veio com o objetivo principal de fortalecer o seu próprio partido, a própria rede, o que não aconteceu porque não houve tempo hábil para ela se filiar ao próprio partido, ou seja, assim, ela acabou migrando para o PSB. Dentro desse cenário, tudo indica que Marina Silva será a candidata do partido, até porque não tem muita alternativa. A pesquisa publicada nessa segunda-feira pelo Datafolha, uma pesquisa muito rápida, aliás, aponta que Marina Silva realmente pode mudar a perspectiva eleitoral. É claro que tudo isso é envolvido nesse momento delicado com a tragédia que cometeu o ex-governador de Pernambuco. Pela pesquisa do Datafolha, Dilma Rousseff tem 36% dos votos, Marina com 21% dos votos e Aécio Neves 20% dos votos, ou seja, um empate técnico entre Marina Silva e Aécio Neves. Lembrando que Marina, na última eleição presidencial, obteve quase 20 milhões de votos, o que é bem representativo. E um outro dado interessante. Em um eventual segundo turno, Marina Silva ganharia da atual presidente Dilma Rousseff, 47% a 42% segundo a pesquisa do Datafolha. Em relação a Aécio Neves, Aécio teria 39% e a Dilma 47%. Ou seja, os próprios militantes do partido temem que se Marina for efetivamente para o segundo turno, a situação vai ser muito mais complicada. Agora, resta saber, diante desse cenário, como o PSB vai se portar. Afinal, a gente sabe que tem muita gente dentro do partido que não é muito favorável à própria Marina Silva. Mas com esses números não tem muita discussão. Será surpresa até se alguém muito ligado ao ex-governador Eduardo Campos, o candidato à presidência da República, for indicado para vice de Marina Silva. Não se pode descartar até a possibilidade da esposa de Eduardo Campos ser a candidata a vice. Seria uma alternativa, mas ainda não tem nada certo. O certo mesmo é que até quarta-feira o partido vai homologar quem será a chapa que vai disputar as eleições, até porque nessa terça-feira já começa um horário eleitoral gratuito, tanto no rádio como na televisão. E é claro, a dúvida é como que o partido da Pomba Branca se vai efetivamente trabalhar com a própria simbologia que acontece na sua bandeira, trabalhar em paz. Esse é o desafio. O que acontece é que efetivamente Marina Silva tem uma ampla possibilidade de se dar bem nessa eleição.